Tum, tcha, tchu, 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 tchu. Bem que vai começar, o mundo num só lugar E o som da batida na palma da mão Vai que é a palma da mão Vai que é a palma da mão Vai que é a palma da mão DJ, aperte o play É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar Vem que vai começar O mundo num só lugar E o som da batida na palma da mão Vai que é a palma da mão Vai que é a palma da mão Vai que é a palma da mão DJ, aperte o play É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar Vem que vai começar O mundo num só lugar E o som da batida na palma da mão E o som da batida na palma da mão E o som da batida na palma da mão E o som da batida na palma da mão DJ, aperte o play É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Ravisc, rabisc, rabiscar Vem que vai começar, o mundo num só lugar E o som da batida na palma da mão Vai que é a palma da mão, vai que é a palma da mão, vai que é a palma da mão DJ, aperte o play É melhor tu ramescar É melhor tu ramescar Ramescar, ramescar, ramescar É melhor tu ramescar É melhor tu ramescar Ramescar, ramescar, ramescar Vem que vai começar